E eu toquei no nome da Ludmilla, porque acho que todo mundo sabe o quanto você gosta e admira o trabalho dela e você é fã. Eu queria que você recapitulasse aquele momento em que você cantou com ela no palco e, olha lá a foto. Esse momento, você inclusive tem uma tatuagem de Ludmilla, né? Pra quem não sabe. Aqui foi o primeiro encontro de vocês. Foi o primeiro encontro que eu tive com o Lud. Na verdade, a tatuagem veio depois. Ela nem viu a tatuagem pessoalmente. Ela não viu ali? Não, ela não viu pessoalmente. Não existia tatuagem. Tipo, eu era fã da Lud. E aí eu fui pra um programa de TV e falei, né? Tipo, nesse dia eu tava chorando muito, porque eu tava bastante emocionada falando sobre ela, né? E aí, no mesmo dia, o portal Popline, que é um portal de música pop do Rio, São Paulo, falou comigo no Instagram. Falou, velho, você tem o sonho de conhecer a Lud? Lud vai estar em Salvador? Pá, vamos fazer essa ponte. E aí ele ali, Flávio é o nome dele. Ele falou, vou fazer a ponte, você vai conhecer a Lud. E aí pronto, a gente trocou o contato, ele começou a fazer a ponte. Aí chegou no dia de conhecer a Ludmilla, tava eu e esse meu amigo, né? JL. Aí fui conhecer a Ludmilla e, tipo assim, ela me tratou tão perfeitamente como se a gente já se conhecesse. Ela falou assim, mano, me abraçou, a gente ficou um tempão abraçado, foi o nosso primeiro contato. E eu só chorava, eu só chorava. Não tava nem acreditando naquele momento ali, eu só chorava, eu só chorava. E, tipo assim, ela me mostrou, ela me deu uma lição naquele dia, porque eu tinha mania, por exemplo, de chegar em show. E, tipo, tá muito cansada ou estressada em algum momento e falar assim, ai gente, eu não quero tirar foto, eu não quero... A gente, artista, tem às vezes um momento chato e uma TPM, uma parada, a gente fala assim, pô, não quero receber ninguém hoje, eu quero só fazer meu show e ficar de boa. E eu não era nada ali. Tipo, eu era conhecida aqui em Salvador, mas eu não, pra Ludmilla, eu não era nada. E ela falou assim, eu vou receber ela e me recebeu e foi com, sabe? E eu falei, mano, se Ludmilla deste tamanho me recebeu com tanto carinho, com tanto, por que eu vou ser diferente com meus fãs? Então, ela me deu uma lição de vida naquele momento ali. Poxa, que bacana. Que eu trago pra... Hoje é... A gente deu um presente também, né, Coração Blindado? Ah, pronto, continuando. Aí, pronto, teve esse momento, pronto, aquela coisa. Quando chegou no dia seguinte, ela mandou um áudio pra Flávia e falou assim, velho, eu fiz uma música pra dama. Tipo, depois daquele nosso momento ali, eu fiz... Tipo, do nada. Do nada, eu fiz uma música pra dama, Coração Blindado. E aí, mandou pra mim, aí eu fui falar com ela, né, tipo, no direct, tipo, agradecer. Ela falou assim, velho, o nosso encontro foi uma coisa que... Muito abençoada. Como se fosse coisa de outra vida. Como se a minha fé e a fé dela fizesse com que rolasse aquele encontro e ela... A música veio na mente, aí ela mandou pra mim e me deu e foi dessa forma. Que incrível. E aí foi que veio a tatuagem. Veio de mim, assim, pô, vou fazer uma tatuagem pra Lud, porque eu era fã. Porque, assim, não dá pra você ser fã de uma pessoa, porque às vezes a gente se frustra um pouco, né, a gente é fã de uma pessoa, a gente tá ali na internet, pô, eu sou fã dessa pessoa. E quando você vê pessoalmente, a pessoa não é aquela pessoa que você vê na internet. Não transmite aquilo que você... Sabe, não transmite aquela coisa, não te trata, te trata de uma forma arrogante, de uma forma diferente, eu sei o que é isso. Então, ela me tratou de uma forma tão carinhosa, tão, sabe, uma energia tão surreal. Ela foi acolhedora, né? Demais. Eu falei, eu vou tatuar rosto dessa mulher, não é possível. E aí eu fiz a tatuagem com o rosto dela, enrolou toda essa coisa, a dama saiu em todos os sites. Eu fui verificada por causa de Ludmilla. Sério? Por causa de Ludmilla, por causa de todas as notas que saíram nacionais, né, porque saiu em todos os sites de São Paulo. Foi tipo uma virada de chave na sua vida. Foi, foi. E aí eu fui verificada por causa disso também, né, por causa da matéria com Ludmilla. E hoje vocês mantêm contato, vocês se falam? Quando eu falo com ela, assim, geralmente ela sempre responde. Ultimamente ela deve estar muito ocupada, que eu já tenho tempo que ela não responde mais. Mas eu também não. Eu sei que ela deve ser uma pessoa bastante ocupada e eu respeito esse lado de tipo, ela não tem a obrigação de me responder a todo momento. Eu sou artista, eu também sei que eu também não estou disponível a todo momento. Então é o espaço dela que eu, como fã, tenho que respeitar. Sim. Eu não sou persistente, eu não fico insistindo, mandando mensagem. Ai, Lud, me nota. Fala comigo. Não me deixe no vácuo. Não me dá vácuo. Não me dá vácuo.